Olá a todos os que nos acompanham, essa live faz parte da jornada de formação do PT destinada a disseminar o modo petista de governar para os nossos pré-candidatos e nossas pré-candidatas ao parlamento e ao executivo municipal, denominada Ideias para VC. Hoje nós estamos aqui para discutir a questão da mobilidade urbana, tema esse muito relevante na vida das maiores cidades brasileiras, na vida do nosso povo. E aqui com vocês eu, Fátima Cleide, sou trabalhadora em educação, fui diretora da Fundação Perseu Abramo, da Escola Nacional de Formação e senadora da República entre 2003 e 2011. Comigo está o Gilmar Tato, que foi deputado federal e secretário de transportes do governo Haddad em São Paulo e é o nosso pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Também conosco a deputada Luiziane Lins, minha querida companheira, deputada federal, foi prefeita de Fortaleza por dois mandatos e é a pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza. Conosco também Renato Buareto, que foi diretor de mobilidade urbana do Ministério das Cidades no período de 2003 a 2008. Bom, a dinâmica do nosso trabalho aqui vai acontecer da seguinte forma, nós vamos ter duas rodadas de perguntas para tentar esclarecer no máximo os vários aspectos relacionados a esse tema que é a mobilidade urbana, tema esse dentro do modo petista de governar. E para iniciar, eu gostaria de perguntar ao nosso companheiro Renato Buareto. Renato, você fez parte da equipe que ajudou a elaborar a lei de mobilidade urbana aprovada no governo da presidenta Dilma. Você poderia nos explicar por que essa lei é tão importante? E também dizer para a gente quais os conceitos que a lei estabeleceu para esse tema tão importante para a vida do povo nas cidades brasileiras. Contigo, Renato. Renato, teu microfone está fechado. Bom, boa noite. Agradecer o convite e poder ajudar nesse debate. Eu acho que essa lei, ela é fundamental, ela representou um dos avanços daquele período das leis municipais, junto com habitação, saneamento e resíduos sólidos também. E essa lei, ela veio para poder superar uma análise fragmentada que existia antinamente entre transporte, trânsito e circulação, cada um cuidando do seu assunto. E a lei, em 2012, acabou consolidando o conceito de mobilidade urbana que foi apresentado no Brasil no começo dos anos 2000, com o surgimento do Ministério das Cidades, esse tema foi amplamente difundido. E, basicamente, além de abordar de maneira abrangente e coordenada transporte, trânsito e mobilidade urbana, ele estabeleceu algumas prioridades. Primeiro, nós estamos falando de mobilidade das pessoas. As pessoas é que são importantes na circulação. Quem tem compromisso são as pessoas, não os veículos. Então, colocou, primeiro, o foco nas pessoas. Segundo, estabeleceu uma hierarquia. Olha, nós temos que cuidar da circulação a pé, que é mais do que um meio de transporte, ele é um direito fundamental das pessoas. Caminhar, acessar os espaços a pé, circular, é um direito fundamental das pessoas. Depois colocou, além do andar a pé, reconheceu a bicicleta como, de fato, um modo de transporte presente em várias cidades. priorizou o transporte público, coletivo, e, por fim, os outros modos, o modo individual. E também considera o espaço urbano e o espaço rural e também a carga das cidades. Nós não falamos só apenas de transporte de passageiros, mas também de carga. Outro avanço importante da legislação foi estabelecer um conjunto de instrumentos para o município fazer a gestão da mobilidade urbana. Então, você pode ter instrumentos para fazer a gestão da circulação, de estacionamento, parada de veículos, instrumentos ambientais associados à circulação, redução de circulação de veículos em função de índice de poluentes, que foi uma inovação muito grande na lei. E o terceiro bloco que eu queria destacar foi justamente o plano de mobilidade urbana estabelecido no artigo 24, a obrigatoriedade de elaboração de plano. Agora, a gente sabe que o plano, a existência de um plano não muda a realidade. Mas o processo de elaboração de um plano é muito pedagógico. Então, uma recomendação que a gente sempre dá nas cidades que nós estamos administrando ou vamos administrar que ainda não tem um plano, que os prefeitos, os nossos vereadores demandem a sua implementação, coordenem a sua discussão, porque isso é um processo pedagógico para discutir a cidade, onde nós podemos fazer um embate político, por que o do Andarapé é importante, por que priorizar o transporte público. E nós sabemos que nas nossas administrações, esses são temas muito caros. E nós fizemos um enfrentamento muito grande, como foi feito em São Paulo, para priorizar efetivamente o transporte público, para melhorar a circulação da bicicleta, implantar ciclovias e melhorar a calçada. Então, ele é um processo pedagógico. E o plano de mobilidade, eu destacaria quatro pontos que são fundamentais. Primeiro, é priorizar o transporte público, dar efetividade, faixa exclusiva, como foi feito em São Paulo, desenvolver os meios não motorizados, nós estamos falando de bicicleta e melhoria de calçadas. Nós estamos falando em reduzir vítimas do trânsito. É importante que se destaque isso. O Brasil ainda tem números vergonhosos de vítimas do trânsito, mortes e feridos. Então, nós temos que ter metas de redução de vítimas de trânsito. Nós temos que ter metas de redução do consumo de energia e, consequentemente, poluição atmosférica e emissão de gás de efeito estufa. É a pegada ambiental da mobilidade urbana. É possível, por meio de um plano de mobilidade urbana, você estabelecer essas metas. Por fim, uma quinta recomendação é a estruturação da gestão da mobilidade urbana. Nada acontece por acaso, você tem que ter a gestão estruturada para desenvolver o plano, implementar o plano e avaliar os resultados do plano. Então, é importante que a prefeitura, desde uma prefeitura pequenininha até as grandes prefeituras, tenha uma gestão muito bem estruturada para planejar a política de mobilidade urbana, implementar um pacote de projetos e quantificar, medir os impactos dessas medidas. Eu acho que começaria o debate por aí. Já abriu meu microfone que eu esqueço sempre. Muito bem, Renato. A gente acompanhou muito o teu trabalho no Ministério e viu o quanto que foi importante essa aprovação dessa legislação para que a gente possa... para que tenha algum efeito nas cidades. Então, eu gostaria agora de perguntar para o meu querido Gilmar Tato. Gilmar, a experiência em mobilidade urbana em São Paulo se caracterizou pela democratização do sistema viário, não foi? Conta para a gente como foi que esse conceito se concretizou na vida dos moradores da cidade. Olá, Fátima, Cleide, bom estar aqui, Renato Guareto e a nossa sempre prefeita, Luciane Lins, de Fortaleza, deputada federal e também o povo da TVPT que está nos assistindo. Eu diria o seguinte, baseado num conceito de que o sistema, a saúde é um sistema único e universal e todos têm direito ao acesso à saúde. Ninguém paga para ir num posto de saúde ou não fazer um transplante. Quer dizer, ter um direito universal, a gente pode discutir a qualidade, mas isso foi uma conquista, principalmente após a nossa Constituição. A mesma coisa acontece em relação à educação. Ela tem que ser pública, gratuita e universal. E eu também defendo que a questão do transporte tem que ser único, gratuito e universal. Nós temos que criar um sistema único de mobilidade no país que tem as funções e aquilo que é de competência do governo federal, dos governos estaduais e das prefeituras. Vamos lembrar que agora, por exemplo, na parte de o transporte público está entrando em colapso nos municípios. Então, você depende de recursos muito fortes do governo federal. Dito isso, eu acredito também que nós devíamos discutir e elaborar o PT e aprofundar de ter uma autoridade com poder decisório metropolitano. Porque, cada vez mais, você não pode pensar as cidades, eu estou falando principalmente das grandes cidades, onde em volta tem outras cidades também grandes, e o planejamento dos transportes, tanto de trilhos como pneus, mesmo sobre bicicleta, sem uma autoridade metropolitana, para verificar as linhas, verificar a tarifa, verificar a operação em si e a articulação entre esses modais. Dito isso, eu considero que o viário ele não é democrático. O viário das cidades, ele é generoso, ele é largo, de parede a parede. Não é verdade que falta espaço, isso é uma falácia. Mas, portanto, o que acontece? É que você tem uma situação onde o carro ocupa sete vezes o espaço do viário. A pessoa que está no carro ocupa sete vezes o espaço dele mesmo. Portanto, se tem uma ideia de que não tem espaço para a calçada, não tem espaço para a ciclovia, não tem espaço para o corredor de ônibus, para a faixa, inclusive, de ônibus. E a gente, em certa medida, desmistificou isso na cidade de São Paulo. Nós fizemos esse enfrentamento, criamos mais de 500 corredores de ônibus na cidade de São Paulo, fizemos mais de 400 ciclovias, coisa que não existia na cidade. A cidade de São Paulo tinha nem 100 quilômetros de corredores de faixas exclusivas e hoje tem 600. E foi nos nossos governos que foram feitos 90%. Ciclovia, a mesma coisa. 90%, 95% foram nos nossos governos. E esse conceito que o Aretha falou, da hierarquia, ela tem que ser levada a cabo para os nossos governos. Primeiro o pedestre, a calçada, portanto, a calçada, o pedestre que manda, junto com o cachorro, com o animal, de estimação, e o ciclista não rola na calçada, e também, do ponto de vista de segurança, não pode estar junto com os carros. Então, tem que ter ciclovia. É um direito dele. Ao mesmo tempo que o usuário do transporte público não pode ficar no congestionamento. Ele tem que ter o espaço dele de tal maneira que ele possa circular de forma adequada. E do ponto de vista conceitual, eu sou daqueles que eu acho que, como não é democrático, e o usuário do carro, ele usa espaço mais do que ele mesmo, ele tem que ajudar a priorizar o transporte público coletivo e a financiar o transporte público coletivo. Porque ele, efetivamente, está lá incomodando, está fazendo o que acha errado, o congestionamento disso. E tem uma coisa muito importante. Quem está no transporte, no ônibus, no transporte coletivo, não pode estar dentro do carro. Mas quem está dentro do carro pode estar no transporte coletivo. Então, não é uma questão de injustiça, nada disso. É uma questão mesmo que o espaço é muito caro. O espaço, o viário é um viário caro. Por isso que nós temos que lutar cada vez mais pela democratização do transporte público na cidade e ter investimento para isso. E eu acho que, nas cidades, para as pessoas se apropriarem da cidade, se apropriarem do seu bairro, para que ela tenha uma maior mobilidade, nós precisamos caminhar cada vez mais para que o transporte seja público, gratuito e universal. E nós temos que caminhar para isso. Por isso, eu sou defensor do transporte gratuito. Tem que fazer de forma gradual. Não sou daqueles que acham que dá para fazer da noite por dia. Você tem que começar. Até porque uma parte já é. Nós, quando implantamos o bilhete único na cidade de São Paulo, o que é? Você permite a pessoa pagar pagando apenas uma passagem, uma tarifa, ela ficava no sistema de transporte durante quatro horas. Então, ela podia pegar vários ônibus. Antes disso, não. Se ela pegasse dois, três ônibus, ela pagava duas, três tarifas. Então, isso já é. De forma gradual, você vai melhorando, vai colocando o dinheiro no bolso das pessoas. A outra coisa, quando nós instituímos que a pessoa podia andar no sistema de transporte acima de 60 anos e não pagava passagem, também é uma forma. Ou o passe gratuito dos estudantes, também é uma forma de você fazer o transporte gratuito de forma gradual. O que nós temos que fazer e é que a gente está propondo aqui na cidade de São Paulo? Você começar, primeiro, não aumentar a passagem. E vamos buscar recursos para isso e tem que arrumar fonte de recursos. Segundo, você implantar para o desempregado. as pessoas não têm dinheiro nem para poder procurar emprego. Quer dizer, não tem emprego, não tem salário, não tem renda e como é que vai sair para apurar o emprego? A outra, começar fazendo os domingos, depois dos feriados, depois de madrugada. E tem um sistema que se você abaixa a passagem pela metade dos domingos, a quantidade de usuários que entra no sistema de transporte nos domingos pode, do ponto de vista financeiro, é a mesma coisa. Então, o jeito de se apropriar da cidade é você ir de forma gradativa reduzindo a passagem para que as pessoas possam andar no sistema de forma gratuita. Isso aquece a economia. Nós não temos experiências no mundo, cidades do tamanho de São Paulo, é verdade, mas nós temos várias experiências, dezenas de experiências no Brasil, lá fora, que realmente mudam o conceito de você viver e conviver na cidade e além do que aquece a economia, além do que se tiver uma política integrada de incentivar as pessoas a gastarem o dinheiro no próprio bairro, na sua região, você incentiva o comércio local, o micro, o pequeno comerciante, você cria novas funções na cidade como hortos comunitários através de cooperativas, cooperativas de reciclagem, cooperativas, o padrão de funcionamento, de contratação, você pode mudar a maneira de ter essas contratações, uniforme escolar, por exemplo, ou o vestuário na área de saúde, hospital, posto de saúde, tudo isso pode ser feito através de cooperativas nas regiões, então você define através de uma ata de preço, através de um mecanismo legal e você descentraliza e faz com que aconteça o emprego na própria região, isso se dá de grande, evidentemente, eu estou falando, na própria região, e gera emprego na própria região e as pessoas gastam dinheiro lá, tudo isso com produção cultural, com envolvimento da população, você aumenta a segurança, porque a segurança ela acontece não é quando você levanta os muros, não é isso que gera segurança, a segurança é quando as pessoas ocupam realmente o espaço público e você aumenta a tolerância, você aumenta a solidariedade, então nós temos que pensar a nova maneira devolver de um outro jeito, nós temos que nos reinventar, o pós-pandemia é mudar o padrão de consumo, mudar o padrão de comportamento e fazer com que o Estado, no caso a Prefeitura, possa realmente criar uma rede de proteção social, por isso a importância da renda básica universal, além do que você fortalecer o Estado para prestar um bom serviço, prestar um bom serviço na área da saúde, para isso nós precisamos fortalecer, contratar mais funcionários na área da saúde, mais concurso público, mais equipamentos, você reinventar, refazer a volta às escolas, que nós temos que fazer com que as crianças tenham um local para lavar a mão, com sabão, verificar os espaços de sala de aula, verificar o cuidado também com os profissionais na área de saúde, verificar no intervalo como que vai se dar essa relação, o padrão de consumo, e eu já estou encerrando o padrão de consumo em relação à alimentação escolar, mas não só, nós estamos comendo veneno, então a administração do PT tem que pensar na sua plenitude todas essas ações, a mobilidade ela é um eixo, mas pensar também na maneira que nós vamos consumir daqui para frente, um novo jeito de pensar a nossa cidade, eu acho que é essa a tarefa do nosso partido. Muito bem, Gilmar, nós estamos aqui acompanhados por várias pessoas já no nosso chat ao vivo, e lembrando que essa é uma live que é uma das aulas da jornada de formação Ideias para Vencer, e hoje nós estamos aqui com o Renato Buareto, o Gilmar Tato e a minha queridíssima Luiziane Lins, discutindo o tema mobilidade urbana, e agora, Luiziane, eu queria perguntar para você como é que foi um pouco, queria que você falasse um pouco da tua experiência na Prefeitura de Fortaleza, a gente sabe que você priorizou o transporte público, e sabemos também que o carro-chefe foi a política tarifária adotada na cidade, mas houve também a renovação da frota e novas linhas, a gente sabe disso, e eu queria que você agora falasse um pouco para quem está aqui nos acompanhando, os nossos pré-candidatos e pré-candidatas a vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas, toda essa gente que está aqui se preparando para administrar a vida nos municípios brasileiros, eu queria que você falasse sobre a sua experiência de administrar uma cidade como Fortaleza, uma das metrópoles do Nordeste brasileiro, e também sobre essas medidas que você adotou, o que te levou a isso. Boa noite, minha senadora, Fátima Cleide. Boa noite, querida. Eu quero agradecer o convite da TVPT, em especial no nome das nossas eternas ministras, a Ideli Salvat e a nossa companheira Miriam Becchior. Queria também dar um boa noite fraterno para o nosso companheiro Renato Buareto, para o nosso companheiro pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Gilmar Tato. Boa sorte, Gilmar, São Paulo e a espera para puxar o Brasil. A responsabilidade é grande. Então, assim, acho que foi muito boa as falas dos dois companheiros que me antecederam, porque a gente localiza, senadora Fátima Cleide, a gente localiza esse debate da mobilidade urbana nesse momento, nesse contexto, pelo menos da última década das cidades, onde a mobilidade urbana, o conceito é muito mais profundo do que simplesmente o transporte público. é o direito de ir via cidade, o direito que as pessoas têm de se locomover, principalmente as metrópoles, que têm distâncias muito longas, no caso, São Paulo, engarrafamentos, etc. Então, você conectar o sistema de transporte público com o sistema de ciclovias, de ciclofaixas, você, ao mesmo tempo, recuperar as calçadas e você fazer isso tudo em sintonia com exatamente as distâncias, eu acho que é um conceito de mobilidade bastante razoável, onde o direito à cidade é que está colocado. E, de fato, a gente concentrou, porque, assim, Fortaleza é uma das metrópoles brasileiras, é a quarta capital em população, porque a gente não leva em conta Brasília, tendo em vista que não tem uma prefeitura. Existe aqui o plano piloto e existem as cidades satélites, é uma realidade muito diferenciada. Mas, se você pegar, se você tirando Brasília, Fortaleza fica em quarto local do ponto de vista populacional. Portanto, e também uma das metrópoles de maior desigualdade social. Os poucos ricos são muito, muito ricos. Você tem uma imensa base social na pirâmide, significando que o transporte público, ele também representa de forma objetiva, e a gente vai ver no decorrer dessa minha fala, eu vou chegar lá, nós, objetivamente, nós, no momento em que você consegue investir no transporte público, você também está fazendo distribuição de renda, porque a gente sabe que hoje nós temos em torno de 24% em Fortaleza, por exemplo, dos orçamentos familiares, no momento que eu fui prefeita, era comprometido com o transporte público, porque muitas vezes o trabalhador, ele tem o vale-transporte, mas o resto da família, por exemplo, que não tem isso, fica desassistido, então, a cada viagem, você tem que fazer o pagamento. Então, senador, eu vou elencar algumas coisas que não foi pensado só uma, apenas uma iniciativa, foram várias iniciativas que elas convergiram para a gente facilitar o transporte público e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso pela população. Nós congelemos a tarifa por quatro anos, quatro meses e 25 dias. Lembrando que, entre 94 e 2004, antes do nosso governo, a tarifa em Fortaleza, quer dizer, em 10 anos, ela quadruplicou, era na época 40 centavos, quando nós assumimos a prefeitura, ela estava 1,60. Em nosso governo, durante oito anos, em dois governos, ocorreram dois aumentos, apenas um em 2005, passando de 1,60 para 1,80, e depois 2 reais, ou seja, 25% de aumento, bem menor, menos da metade do que a inflação do período que tinha sido, segundo o IGP, EFGV, 54,15%. Então, a alteração foi de 25%, depois de praticamente o primeiro governo todo, nós passamos sem aumento de tarifa durante quatro anos. Isso não foi fácil. Então, assim, naquele momento, por exemplo, a gente, quando manteve durante quatro anos esse congelamento, quatro anos, quatro meses, 25 dias, que eu brinco, nós tínhamos a menor tarifa de ônibus em sistema integrado entre as capitais brasileiras, representando na prática, como eu falei, uma transferência indireta de renda para os usuários do transporte público, em sua maioria, trabalhadores e trabalhadoras e, consequentemente, suas famílias. Nós implantamos, senadora Fátima Cleide, um conceito e, ao mesmo tempo, uma prática que até hoje não conseguiram acabar, que foi a chamada tarifa social, utilizada todos os domingos no transporte coletivo. Ou seja, a tarifa que era de 1,60, aos domingos, ela ficava em torno de, aliás, ela era 1 real. E a meia, porque, assim, é importante dizer isso, Fortaleza é a única capital brasileira, pelo menos era no momento que eu governava, onde a meia passagem é ilimitada para os estudantes da rede pública e privada. Então, se era 1 real aos domingos, os estudantes da rede pública e privada, somente mostrando a carteira de estudante, pagavam 50 centavos. No primeiro momento, a prefeitura teve que, de forma leve, não foi pesado, mas teve que investir nessa tarifa social. Por quê? Porque se nós tínhamos um milhão de passageiros por dia durante a semana, no domingo havia uma queda muito drástica, você tinha em torno de 300 mil passageiros por dia. Então, até isso encontrar. E, ao mesmo tempo, você tinha um tempo útil dos ônibus que estava contando, mesmo se esse domingo eles serem utilizados. Então, a gente chamou os empresários e a gente colocou na mesa essa questão da tarifa social aos domingos, no sentido, inclusive, de, no primeiro momento, a prefeitura subsidiava o déficit, digamos assim, e, logo, rapidamente, em três meses, a gente já estava, já era empatado, já tínhamos uma subida muito significativa de usuários aos domingos, o que permitiu que o Fortalezenz tivesse, por exemplo, quisesse ir para uma praia, quisesse ir para uma missa, quisesse ir para visitar um parente, então a gente viu que isso, de fato, correspondeu, as pessoas passaram, de fato, a usar aos domingos. Também, além da tarifa social, só para você ter uma ideia, ao final do nosso governo, o benefício já atendia mais de 630 mil pessoas, acrescentando 80% de novos usuários no sistema de transporte coletivo aos domingos. Nós também implantamos a gratuidade para as pessoas com deficiência, ampliando a inclusão de pessoas com deficiência através da distribuição de mais de 12 mil cartões de gratuidade, com a extensão ao acompanhamento em 72% dos casos. 72% dos casos também havia o acompanhante também com direito à passagem gratuita. Como eu falei, a carteira de estudante, nós tínhamos em torno de 750 mil meias estudantis entre rede pública e rede privada. Criamos também uma coisa que foi uma experiência muito interessante, a hora social, ou seja, para aquele usuário que ele não tem hora para sair de casa, ele pode estar num horário mais flexível, ou porque trabalha em casa, ou porque trabalho informal pode ser um outro horário, ou ainda porque apenas cuida da casa, e por isso ele pode sair a qualquer momento. Então, nós estimulamos que de segunda às sábado, das nove às dez, e das quinze às dezesseis, a passagem era mais barata ainda para incentivar as viagens fora do horário de pico no transporte coletivo. Ou seja, quem podia esperar esperava para esse horário que era talvez o horário mais baixo de viagens. Então, exatamente nisso, a gente ainda baixou mais ainda do valor de 1,60 para que esse usuário tivesse ainda esse estímulo de pegar esse ônibus já que ele podia esperar, ele iria naquele horário onde a hora social que a gente chamava era duas horas por dia, como eu falei, de nove às dez, de quinze às dezesseis. Nós também implementamos a linha central que viabilizou o deslocamento alternativo dentro da área central porque tem aquela visão, o Gilmar deve saber isso muito bem, você incentiva as chamadas linhas radiais, que você tem uma linha radial e nos locais você começa a ver o transporte chamado alternativo que lá em Fortaleza ele foi de fato oficializado, as vans foram oficializadas, o transporte alternativo que se chamava depois eles foram viabilizados, quando eu assumi eles já faziam parte do sistema de transporte público, principalmente nas chamadas linhas que levavam depois da distribuição radial das linhas de transporte público comercial, essas linhas faziam os pequenos deslocamentos nos bairros, enfim. O resultado disso é que nós aumentamos a demanda de passageiros entre 2005 e 2006 em 20%, significa que tinha 20% da população que estava aleijada do transporte público, não tinha condição de pagar e consequentemente estava fora da dita mobilidade urbana dentro da cidade de Fortaleza. Fizemos também uma integração temporal que o atual governo chamou, pegou a mesma coisa que a gente tinha feito, só fez dar um nome que é o chamado que é a tarifa integrada, que é a possibilidade de utilizar de mais uma condução sem passar pelos terminais de integração, ou seja, você tinha uma hora, durante duas horas você podia transitar nas cidades, nas linhas onde você sem precisar voltar para o terminal para pegar o ônibus, renovamos a frota, a renovação da frota significou também a acessibilidade, foram mais de 1.200 veículos novos a partir de 2005, possibilitando maior conforto, redução da poluição e incorporação de tecnologias de acessibilidade. E por fim, em 2004, 217 linhas de ônibus estavam disponíveis à população, ou seja, antes da gente começar o nosso governo, que começou em 2005, para se ter uma ideia, em 2010, cinco anos depois, nós já tínhamos um salto de 267 novas linhas, uma ampliação de 23% na linha de ônibus, suficiente para atender todas as demandas, inclusive demandas que foram pautadas pelo orçamento participativo, ou seja, o orçamento participativo começou a identificar áreas da cidade onde a dificuldade de transporte público era muito grande e onde linhas que não existiam. Então, assim, nós tivemos um ganho significativo de praticamente um quarto de novas linhas de ônibus atendendo às demandas do orçamento participativo. Então, para concluir, em linhas gerais, foram essas medidas que nós fizemos diretamente relacionadas ao transporte público de passageiros no município de Fortaleza. muito bem. É a mulher cuidando da cidade, cuidando do povo com carinho, com cuidado, com muito cuidado mesmo. Luiziane, a gente fica aqui te ouvindo e vai viajando também e esquece o tempo, e o tempo está passando muito rápido. Para quem entrou agora, nós estamos na live que é uma aula da jornada de formação e ideias para vencer com o tema mobilidade urbana. E agora, Boa Preto, eu queria que você, você tem oito minutos, essa rodada que a gente está iniciando agora é de oito minutos, e eu queria que você dissesse para a gente um pouco como é que você considera o salto de qualidade que foi proposto para o modo petista de governar em 2020, ele traz uma novidade, que é que os nossos prefeitos adotem a transição ecológica como o eixo norteador das políticas públicas e seus municípios. Conta para a gente o que é esse negócio da transição ecológica e como se daria essa transição em relação à mobilidade urbana. Fala para nós também, Boareto, sobre a mobilidade ativa, inclusive a nossa querida Lúcia Mendonça, que está aqui nos acompanhando pelo chat, ela colocou, olha, transporte ativo, transporte ativo, trânsito, utilização de energia limpa e com ela diminuição da poluição e gestão das prefeituras, pontos básicos e que devemos contemplar o nosso plano. Fala um pouco para a gente aí, Boareto. Tem uma, acho que tanto na fala do Jornal quanto da Luzina, nós temos um desafio colocado do que como a gente faz uma política de mobilidade urbana transformadora. E aproveitar que nós, como nós estamos em um programa de formação também, de vereadores e candidatos a prefeitos, eu acho que é importante essa perspectiva. Nós sempre tivemos desafios históricos na mobilidade urbana, ampliar a acessibilidade, reduzir custos, incluir pessoas, transporte público é meio, ninguém anda à toa. Então, é para você estudar, para você trabalhar, para você lazer, é uma função meio essencial para as cidades. Nenhuma cidade consegue ser sustentável se não estiver baseada no transporte público. Então, fazendo um pouco essa paralela com a transição ecológica e os aspectos ambientais da mobilidade urbana. E por que que a gente fala em priorizar tanto o transporte público? Por que que o Jornal enquanto secretário implementou, comprou uma série de brigas, implantou lá a faixa exclusiva no governo Haddad e a Luziane reduziu o custo? O transporte público ele é o único serviço que pode ser universalizado numa cidade. Nem todas as viagens você pode fazer a pé por conta da distância, nem todos usam bicicleta, né? E comprar um carro ou uma moto é um pedágio que a pessoa paga, que uma família paga para ter mobilidade e acessibilidade urbana. Então, o modo petista ele é baseado e com um senso também, né? Desenvolver as cidades por meio de transporte público. Eu acho que esse é um aspecto que é fundamental da gente sempre registrar nessas nossas políticas. Uma outra coisa que é importante é que mobilidade urbana é resultado de política pública. Então, é resultado daquilo que a prefeitura faz ou deixa de fazer, os sinais dados. Então, se é muito barato estacionar e muito caro andar de ônibus, você está falando, olha, resolva o seu problema individualmente. E, além desses desafios, nós temos agora uma demanda ambiental que é redução do consumo de energia, redução de poluentes locais, que são aqueles que causam, degradam a qualidade do ar e também os gases de efeito estufa que causam as mudanças globais do clima. Então, o desafio colocado para a gente é, além de promover essa acessibilidade, produzir essa redução do consumo de energia e na emissão de poluentes. Uma outra coisa que os prefeitos têm que perceber, as cidades grandes, todas elas, é que nós temos novas demandas também. Nós estamos falando hoje de eletrificação de frota, automação de veículos, compartilhamento de veículos e conectividade e novos serviços associados a essas tecnologias. O que nos traz assim um alerta, é importante ficar atento para que, atrás de um discurso ambiental, a gente não priorize novamente, como historicamente o Brasil fez, em priorizar o transporte individual. Então, a gente tem falado, aproveitando um pouco essa fala do Jumai, sobre o sistema único de mobilidade urbana. Se a gente conseguir estruturar um país num sistema único, é possível você estabelecer metas ambientais, principalmente nas grandes cidades, como os outros países, a União Europeia já faz. Você estabelece metas de redução de emissões, você coloca recursos para fazer infraestrutura. E uma outra coisa que o governo Haddad fez, o Jumai fez, foi plantar faixa exclusiva de ônibus. Quando você aumenta a velocidade operacional, você reduz o consumo de energia e, consequentemente, de poluentes. São Paulo andava a 9, 10 km por hora, em média. Aumentou em várias linhas. Nós fizemos um estudo, inclusive, de como ampliou a velocidade. Não estou falando de andar 100 km por hora, não. Estou falando de chegar a 18 km por hora, em média. Isso reduz o consumo de energia, reduz o tempo das pessoas nas viagens, reduz o tempo de espera e aumenta a atratividade. Então, você tem um desafio da fonte de energia, mas também da melhoria do transporte público na via, na priorização na via, além dos modos sobre trilhos, conforme a demanda de passageiros de um corredor. Você pode fazer um sistema de ônibus, você pode empapar um trem, um metrô ou um BLT. E uma outra, parte das viagens, você consegue fazer com que as pessoas façam a pé. Viagem de 300, 500, 700 metros, e um conceito que a gente tem trabalhado muito é a unidade de ocupação planejada. Então, você ter o tratamento para o bairro para que as pessoas possam andar a pé por bicicleta nesses bairros, você diminui a necessidade de viagem motorizada. São Paulo aprovou no plano diretor os eixos de estruturação urbana. Várias cidades estão procurando trabalhar o abensamento das atividades comerciais de moradia ao longo dos eixos de transporte público. São medidas que você incorpora no planejamento da mobilidade que levam a essa transição biológica, você reduzir os impactos ambientais. Acho que isso que é um aspecto importante. e nós temos que olhar aquilo que está ao alcance do prefeito fazer. É importante quando relacionamos a política nacional de mobilidade urbana, o governo do Dilma disponibilizou uma quantidade de recursos que nunca se viu desde a década de 1980 no Brasil. Somos parques e parques e mobilidade. O governo federal também disponibilizou recursos para os municípios. Hoje, isso está constitucionalmente proibido. Aliás, o Brasil não voou muito para restringir direitos e prejudicar políticas públicas. Então, dificilmente você vai ter recursos se nada mudando o governo federal para investir em corredores, novos metrôs, novas linhas de trens e VLTs. É importante ter clareza dessa briga que tem que ter com a questão do investimento em infraestrutura, mas também ter uma agenda daquilo que está ao alcance do prefeito fazer. Tirar o ônibus do congestionamento está ao alcance do prefeito fazer, porque ele é que faz a gestão da via. trabalhar a nova política energética está ao alcance do prefeito também. Ampliar a bicicleta, melhorar a calçada está ao alcance do prefeito fazer também. Então, são medidas que vêm de uma abordagem macro, mas sempre pensando a partir da realidade local. Acho que isso que é importante e se eu tiver um pouco mais de tempo depois eu complemento. Obrigada, Obrigada, Vareto. Vou direto ao assunto agora porque o nosso tempo está apertando de uma tato. uma das medidas adotadas em São Paulo foi o controle de velocidade dos veículos. Apesar da grande resistência de motoristas, houve resultados muito importantes. Ao mesmo tempo foi implementado o exitoso sistema de ciclovias. Fale para a gente sobre essa experiência. Gilmar, seu microfone está fechado. Nós conseguimos reduzir a velocidade na cidade de São Paulo com uma velocidade máxima a 50 km por hora, salvo em duas exceções, 23 de maio e as marginais, que era 60. E isso fez com que nós conseguimos reduzir em 35% o número de acidentes e mortes na cidade de São Paulo e começamos a cumprir a meta da ONU que era de você reduzir para 10 mortes por 100 mil habitantes. Isso, o Dória ganhou a eleição, mudou tudo e nós não estamos cumprindo aquela meta que foi definida. A redução da velocidade fez com que diminui-se o número de acidentes. Essa diminuição do número de acidentes, para vocês terem uma ideia, era como se nós, se a cidade de São Paulo ganhasse um hospital por ano. Você viu a quantidade de acidentes relacionado à questão evidente que não só a redução de mortes, uma política de educação no trânsito, de fiscalização, tinha toda uma política envolvendo nisso, a respeito ao pedestre e também a construção de ciclo-vias, que a cidade de São Paulo tinha 63 km de ciclo-vias e a gente deixou mais de 500 km de ciclo-vias e aumentou de forma exponencial a quantidade de ciclistas na cidade de São Paulo. Aliás, foi a única cadeia produtiva que conseguiu ter crescimento econômico naquele período do aborreto. você se acompanhou muito bem isso. Então, foi uma revolução que nós fizemos na cidade de São Paulo. Uma outra coisa, eu queria, se você me permitir, Cleide, falar da legislação. Quer dizer, teve um plano nacional de mobilidade urbana, a partir daí ele obrigou as cidades a fazerem os planos diretores, o plano diretor, a espinha dorsal do plano diretor é justamente o transporte coletivo, o transporte de massa, mas transporte também sobre ônibus, e a partir disso nós fizemos o plano municipal de mobilidade, que é importante isso para todos que vai ser prefeito, quem vai ser prefeito, e o plano de mobilidade nós aprovamos, fizemos o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, paritário, viu, Luiziane, paritário, você sabe que é muito difícil fazer paridade, principalmente nessa área, onde você tem pessoal de cargos, motorista, motos, empresário de ônibus, motorista de ônibus, então, é uma taxista, então foi muito difícil, mas nós conseguimos fazer uma coisa que não foi fácil essa questão. E queria, assim, falar sobre o que significou nós aumentarmos a quantidade de faixas de ônibus na cidade de São Paulo. O número de pessoas, o número de pessoas que deixou a quantidade de gente que teve menos doença foi fantástico. Eu falei da questão do tempo que ele ganhou, mas também do ponto de vista da saúde pública, porque se a pessoa fica no sistema de transporte, ou ela fica na rua, fica no ponto de ônibus, ele deve estar exalando CO2, materiais poluentes, e nessa parte eu acho que o grande desafio nosso, e que não é fácil, até por função de recursos, não em função do ponto de vista tecnológico, porque aqui nós colocamos a empresa pública, a SP Trans, a desenvolver uma engenharia específica sobre o solo na cidade de São Paulo de energia limpa. Então, acho que é esse grande desafio. Nós temos, pensando no sistema de transporte, nós temos que pensar no sistema de transporte de massa, uma malha ferroviária, transporte de massa é ferroviária, é metrô e trem, pensar em VLTs, que é energia limpa, e de tal maneira que você consiga organizar isso tudo com energia limpa. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos que fazer daqui para frente. Conseguimos, mesmo sem recursos, fazer essas ciclovias, e conseguimos também, mesmo sem recursos, sem recursos do governo federal, fazer as faixas de ônibus. Então, por que que os outros não fizeram? Porque tem um problema de ocupação privada do espaço público. E quando você tira um carro estacionado na frente do comércio, é porque o comerciante lá que está usando esse espaço público de forma privada, é porque o amigo não sei de quem que usa. Então, quando você mexe para instalar uma faixa de ônibus, você mexe com interesse, e a cidade é uma cidade viva, é uma cidade que tem interesses. O comerciante tem relação com o vereador, tem relação com a associação do bairro, então não é fácil. Por isso que, às vezes, é um governo de conflito. Mas nós temos que sempre radicalizar do ponto de vista de garantir o espaço público em detrimento do espaço privado e garantir o acesso universal a todas as pessoas independente da situação econômica, para valorizar o transporte coletivo, o transporte público. Acho que é esse o desafio daqui para frente, com essa pandemia, com essa situação toda, está tendo a Anne Hidalgo, que é a nossa prefeita lá de Paris, ela aproveitou a pandemia para abrir faixa de ônibus, abrir ciclovias, e depois, a hora que voltou à semi-normalidade, ela consolidou essa política pública, coletiva. Eu acho que é isso, nós temos que inovar, nos reinventar, pensar a transição ecológica, não é uma questão simples hoje, pensar que é um direito de todos, de ir e vir, e é um desafio. Aqui na cidade de São Paulo, nossos governos deixaram marcas profundas, ligadas ao transporte público, o passe livre do estudante foi uma conquista fantástica, a Paulista Aberta, que o projeto não é, a Paulista Aberta é o cartão de visita, mas, na verdade, o projeto é fazer, você fazer em 32 subprefeituras, várias, várias Paulistas abertas, no sentido das pessoas se encontrarem, conviverem, que é assim que você aumenta a tolerância, aumenta a solidariedade, e você ter uma cidade melhor, onde todos possam viver de forma, com paz, com harmonia, mas também conversando um com o outro, por isso que eu valorizo muito a questão da cultura, que nós temos que fazer tudo isso com a questão cultural. Vamos garantir, desde em breve, também, o transporte gratuito para todos, como foi uma conquista na saúde e na educação, vamos fazer também na mobilidade. Obrigado, Fatma. Muito bem, muito bem, Gilmar, já colocando aqui, é uma proposta legislativa muito importante, que é o sistema de mobilidade, muito bem mesmo. Companheira Luiziane, nossa deputada federal, e eu tenho muito, 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 muito assim, desejo, e eu sei que é o desejo da população de Fortaleza, nossa próxima prefeita, assim como também o companheiro Gilmar, nosso pré-candidato da prefeita de São Paulo. Luiziane, você também implantou em Fortaleza uma central de monitoramento de transporte. Por que que é importante monitorar o transporte? Fala aí pra gente. E fala também sobre as medidas adotadas para garantir acessibilidade aos terminais e aos ônibus. Você já falou um pouquinho no bloco passado, mas eu queria que você retomasse isso que eu considero muito importante para os nossos programas de governo, que a gente olhe bem para essa questão da acessibilidade. E aí, se você quiser também, Luiziane, você já pode fazer essa consideração final, certo? Ok. Eu só queria justificar para vocês o meu desassossego aqui, é porque durante o período que eu estou aqui, eu estou através do iPad, o meu celular tem gente retornando aqui porque meu celular foi clonado, estão pedindo dinheiro em meu nome, então aproveita aqui para a gente que ainda nem começou a campanha, pode até que eu chegue e depois eu peço, mas agora não sou eu, então assim, meu WhatsApp foi clonado e já foi até denunciado lá na Câmara. Então, bom, já havia um sistema, Fátima, lá, uma central de monitoramento bastante equipada na antiga Etusa, eu vou relatar isso rapidamente porque eu acho muito interessante, o nome da empresa chamava Etusa, que era a empresa de transporte urbano S.A. E havia nessa discussão todo mundo dizendo que a Etusa era privada, que tudo, aí eu fui olhar de fato como é que era a Etusa, a composição social da Etusa. Então, a Etusa tinha 98% de verba pública e 2% do, digamos assim, de sociedade com os empresariões, aí eu chamei os empresários, gente, mas para que isso mesmo? Não, isso é só simbólico, eu digo, pois então é simbólico para mim também, nós vamos estatizar a Etusa e eu vou comprar os 2% que faz com que ela seja dito o tempo todo que a sociedade, que era o Etusa, o S.A. era a sociedade, é como se fosse a sociedade anônica com os empresários. Bom, parecia que era meia-meia, quando eu fui ver 2% de coitão, eu vou fazer um acerto com vocês aqui que vocês vão, de fato, vocês vão passar 100% e ela passou a se chamar durante o nosso governo de Etufol, Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza, ou seja, ela foi estatizada, passou a ser 100% pública. Essa central de monitoramento que ficava na Etufol, nós já pegamos, ela já em andamento, já bastante estruturada, mas nós demos vários, vários, digamos, caminhos e vários novos usos. Esse monitoramento, que era 24 horas, acompanhava em tempo real os veículos das flotas de ônibus e de vans de Fortaleza, através de um sistema de GPS, e o mesmo também foi feito com os caminhões que recolhiam o lixo domiciliar nas cidades, até porque também eles são elementos, muitas vezes, de interrupção de trânsito, então, para você ver se aquelas rotas estavam sendo feitas, etc e tal. Foram criadas também, senadora, o que a gente chamava de centrais de monitoramento, que funcionavam 24 horas nos terminais de vários terminais da cidade, Parangaba, Papicu, Lagoa, Antônio Bezerra, Messejano e Siqueira, ou seja, qual foi a importância disso? Isso garantiu transparência e controle social do serviço prestado à população, que era aberto, aberto a todas as sugestões e as demandas que iam chegando, ou seja, para que a melhoria fosse contínua, ou seja, como são prestadores de serviço, de fato, a prefeitura tinha autonomia para fiscalizar, mesmo que a realização do serviço não fosse mais pública. Também, eu gostaria de destacar aqui, que foi a pergunta feita, acessibilidade na questão da mobilidade urbana e falar um pouco com essa questão das pessoas com deficiência. Fortaleza tinha, quando nós assumimos o governo em 2004, apenas oito ônibus com elevadores para cadeirantes no ano de 2004, a gente assume em 2005. No final do nosso governo, saltou de 18 para 739 ônibus com elevadores para cadeirantes. 97 vans, antes era zero as vans, e 40 dos 320 novos táxis do nosso governo, 40 deles foram adaptados para as pessoas com deficiência. Também fizemos reforma nos terminais, no atendimento ao estudante, em vez do estudante ter que ir lá na ETUFO e a pessoa com deficiência também, foram realizadas reformas nos terminais e ao mesmo tempo atendimento para facilitar, inclusive, a solicitação da carteira da pessoa com deficiência e também a carteira estudantil. E, por fim, criamos a coordenadoria da pessoa com deficiência, que realizava um trabalho integrado, articulado, com os demais secretarias e órgãos, incluindo a ETUFO, porque a ETUFO de perto ela poderia estar monitorando e tentando facilitar o deslocamento das pessoas com deficiência. E, por fim mesmo, eu quero agradecer a todos e todas que estão nos vendo, desejar que o Gilmar, Gilmar, nós estamos inspirando em você para a gente avançar, já estou, inclusive, já fiz todo o estudo, o estudo técnico baseado na sua tarifa zero que você está perseguindo, nós já fizemos um estudo para ver quanto isso acarretaria mês e ano, qual é o valor disso e saber de onde a gente vai poder tirar esse valor se a gente também progressivamente fizer perseguir a chamada tarifa zero. Nem que inicialmente a gente comece com os estudantes que pode ser e os desempregados que, assim, a gente já na campanha da UMA em 2012, infelizmente nós não vencemos, mas já nós já tínhamos já proposto a tarifa social para ser ampliada para o dia de sábado, essa tarifa do domingo e também uma proposta nova era exatamente a tarifa zero para desempregados, porque a pessoa que está buscando o emprego, ela às vezes não sai nem de casa, agora por causa da pandemia, mas antes é porque ela não tinha como pagar, depois que terminava o salário de desemprego, ela não tinha mais nem como pagar a sua ida em busca de emprego, então a gente a gente também já tinha avançado e agora a gente por fim eu quero finalizar dizendo que nós estamos fazendo os cálculos, fazendo as contas para a gente aplicar e nós estamos mirando isso na proposta do Gilmar pela experiência dele porque já foi secretário de transporte da maior cidade do país e uma das maiores do mundo então não é fácil você falar de mobilidade urbana na grande São Paulo, por isso parabéns a todos, parabéns Barreto pelo conceito, eu acho que a partir do conceito se caminhou e se caminhou muito bem na questão da mobilidade urbana, parabéns Gilmar pela pré-candidatura em São Paulo e pelas novas ideias, estou de olho em você para a gente buscar também fazer o que há de melhor no sistema de transporte público e a gente poder chegar mais longe, que agora o objetivo é chegar mais longe, eu quero só fechado mesmo dizer que nós também trabalhamos com as ciclovias, com as ciclofastas, foram mais de 150 quilômetros de ciclovias feitas principalmente nos lugares onde os trabalhadores utilizam a bicicleta como transporte público, então eu finalizo agradecendo, parabéns a TVPT, a nossa querida senadora Fátima Cleide, a todos os que nos estiveram conosco até agora e fico à disposição, esse debate, Fátima, ele rendia vários debates, cada um contando aqui a sua experiência, um grande abraço a todos, obrigada pelo convite. Com certeza, nossa querida deputada Luziane, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso que é sobre como melhorar a vida do povo, mas o nosso sempre é curtinho, eu vou passar um minutinho aqui para o Renato Guareto fazer as suas considerações finais e se despedir dos que estão nos assistindo aqui através da TVPT. Renato? Eu acho super importante essa discussão pelos exemplos, por aquilo que é possível fazer, nós estamos falando de coisas que foram feitas aqui, não é só atoria não, implementados, é possível você trabalhar para que isso seja implementado. Nós falamos de agenda de mobilidade urbana transformadora, nós falamos de política pública e o desafio de defender o interesse público, acho que isso que tem que pautar para os nossos governantes, o nosso poder legislativo, é a defesa do interesse público e em mobilidade urbana, nós somos cotidianamente, nós deparamos com esse desafio, o que é defender o interesse público? no momento agora que nós temos essa demanda ambiental, não é razoável pensar em colocar recursos ou favorecimentos públicos, por exemplo, para o carro elétrico, se você tiver espaço fiscal, tiver recurso, aplique no transporte público, eletrifique o transporte público, priorize o transporte público, isso é trabalhar interesse público com uma demanda ambiental, eu queria fazer essa ressalva, nós somos sempre nesse embate, nós temos abordagens internacionais, conceitos, demandas, mas como é que a gente traduz isso no dia a dia, no enfrentamento, inclusive na disputa política que é fundamental para que a gente tenha essa política de mobilidade urbana transformadora da realidade? É possível fazer, um detalhe que eu queria sempre lembrar, o PT nessa área sempre foi inovador, se você pegar a história nos últimos 30 anos, os conceitos, as inovações nessa área vêm de governos petistas, e é importante que a gente mantenha isso e espero que a gente possa desenvolver isso na Prefeitura de São Paulo e na Prefeitura de Fortaleza novamente. Muito bem, Renato Boreto, nós agradecemos e lembrando sempre que os governos do PT fazem política pública e essa é a grande inovação. Eu quero passar imediatamente para o nosso querido companheiro Gilmar Tato, nosso pré-candidato a prefeito e com muita esperança, viu Gilmar, na sua candidatura aí. Estou assim, olhando daqui de longe, da beira do Rio Madeira e com o desejo de que o povo de São Paulo deseje novamente a felicidade. Então, Gilmar, suas considerações finais. Eu, pegando a última fala do Boreto, se nós tivermos que fazer uma proposta de recuperação da economia, de geração de emprego e renda e vamos voltar em 2022, e se tiver que fazer algum incentivo, tem que ser incentivo na área ambiental e na área da produção de transporte coletivo, não de transporte individual. Acho que nós temos que aprender com nossos próprios erros. Então, parabéns aí pela sua colocação, Guareto. Luiziane, você é craque, não é não, você é que nos ensina, você é a única nessa sala, você foi prefeita, você tem muito a nos ensinar, quero dizer que os estudos aqui em relação à tarifa zero, ao transporte gratuito e tal, está bastante avançado, é evidente que a gente, a conta não fecha ainda só com recursos no município, mas nós temos várias ideias, eu sugiro, inclusive, se o PT, a Ideli, o pessoal que organizou esse seminário, essa online, se quiser um dia a gente conversar com todos os candidatos e candidatas a prefeito no Brasil, a gente pode falar a nossa experiência, o que tem já pronto de estudo, mas eu estou bastante animado, eu estou bastante animado e eu vou dizer uma coisa para vocês, nós vamos ganhar eleição aqui na cidade de São Paulo e eu vou ser prefeito dessa cidade e nós vamos plantar o transporte gratuito aqui na cidade de São Paulo, então, Luiziane, trata você também de ganhar eleição, você sabe ganhar eleição, você está bem, então, boa sorte para você também, a gente torce muito por você, e Fátima Glede, você esse ano, você se escondeu, mas 2022, não vem não, você precisa pôr a cara para o povo voltar em você, tá bom? Parabéns, você foi uma grande oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. Vamos cuidar de eleger agora para o Matato e a Luiziane, na verdade, Renato. Isso, e parabéns, parabéns pela condução aí, Fátima, dessa reunião, gostei muito, aprendi muito, e um grande abraço a todos que estamos assistindo do PT e não do PT. Um grande abraço, obrigado. Para finalizar aqui, eu quero agradecer muito ao Renato Boaretto, ao meu querido companheiro Gil Matato e à querida Luiziane Nis, desejar muito sucesso para vocês e muito sucesso também para os nossos pré-candidatos a prefeitos e a prefeitas, vereadores e vereadoras, que nos acompanham aqui em busca também de novos insumos, né, para os seus programas de governo. Essa é mais uma live aula, né, como diz o meu companheiro Ideli, live aula da jornada de formação Ideias para Vencer do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, lembrando, nos acompanharam, lembrando que essa aula, como todas as outras que já foram produzidas, estão no site da Fundação PCU Abano, da Escola Nacional de Formação. Eu agradeço a todos em nome da direção do Partido dos Trabalhadores, da Fundação PCU Abramo e da Escola Nacional de Formação. Boa noite. E fora Bolsonaro! Para Bolsonaro! Tchau! Fora Bolsonaro! Tchau! Para Bolsonaro! Tchau! Tchau! Tchau!